Item de número 9, processo 48.500.000.5008.2016.23. Trata-se de pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela Energin PSA em face do despacho número 723 de 2017, que negou o provimento aos pedidos de impugnação interposto pelas empresas Nova Eólica Araras SA, Nova Eólica Garças SA, Nova Eólica Lagoa Seca SA e Nova Eólica Vento do Oeste SA, em face de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, em sua octingentésima, nonagésima reunião, referente a procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação. O relator, diretor André Peptoni da Nóbrega, informa que para o item há pedido de sustentação oral. A Energin PSA é controladora da Sociedade de Propósito Específico SPS, Nova Eólica Araras SA, Nova Eólica Garças SA, Nova Eólica Lagoa Seca SA e Nova Eólica Vento do Oeste SA, autorizadas a implantar e a explorar as centrais geradoras eólicas Arara, Garças, Lagoa Seca e Vento do Oeste. A energia proveniente dessas usinas foi comercializada no Leilão de Energia de Reserva nº 3-2009, que foi realizada em 14 de dezembro de 2009. Na oitava reunião pública ordinária de 2017, realizada em 14 de março, a diretoria da ANEL decidiu conhecer e negar provimento aos pedidos de impugnação interposto pelos agentes citados, em face da deliberação proferida pelo Conselho da CCR, realizada em 11 de outubro de 2016, ficando mantida a decisão de desligamento dos agentes, a partir de 1 de outubro de 2016, diante da regularidade dos procedimentos de desligamento em razão de descumprimento de obrigação por parte das citadas empresas e de que a CCR observou o disposto no artigo 15 da Convenção de Comercialização de Energia, instituída pela Resolução Normativa nº 109, no artigo 6º do Estatuto Social da Câmara e nos artigos 5º, 6º e 7º da Resolução 545 de 2013. Essa decisão resultou na emissão do despacho nº 723, publicado no Diário Oficial da União em 20 de março de 2017, e em 30 de março de 2017, a Energia interpôs então pedido de reconsideração com solicitação de efeito suspensivo, alegando que a deliberação acerca do pedido de impugnação pode causar revogação da outorga e a rescisão do CER, aspectos essenciais ao equacionamento da situação econômica e financeira da companhia, já vista que, sem outorga e sem um contrato, os projetos perdem a viabilidade econômica, afastando-se de qualquer perspectiva de investimento. E a recorrente formalizará a SFG, o interesse da empresa chinesa, a Zhejiang Electric Power Construction, em avaliar a aquisição da participação acionária da Energia, com a troca das máquinas dos parques operacionais e a implantação das usinas eóricas, com marcos e cronogramas atrasados. A empresa estava negociando o alongamento de carência com o banco financiador, para que os recursos oriundos das receitas dos parques operacionais pudessem ser utilizados exclusivamente para manter as estruturas e os gastos de capital necessários à retomada dos parques eóricos. E, diante disso, requeriu o provimento do pedido de reconsideração para manter os agentes como membros da CCE e a suspensão da instauração de qualquer processo punitivo, em razão da devaleração desse pedido de reconsideração. O diretor-geral Daniel, por meio do espaço de 1.051, não concedeu o efeito suspensivo e fleteado, por não encontrarem presentes requisitos sem sejam as outras da suspensão. E, na 16ª sessão de sorteio público ordinário de 2017, realizada em 24 de abril, o processo foi distribuído a essa relatoria, o relatório. Convido a senhora Patrícia Cardoso, representante da Nova Eólica Araras S.A., para fazer uso da palavra em sustentação oral. Agora foi. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário, bom dia a todos aqui presentes. Nós vamos tratar do pedido de reconsideração ao despacho 723, de 14 de março de 2013, que manteve a decisão de desligamento dos agentes Nova Eólica Araras, Nova Eólica Garças, Nova Eólica Lagoa Seca e Nova Eólica Vento do Oeste, como membros da CCE. É importante lembrar que o processo de desligamento desses agentes foi motivado pela recuperação judicial do fornecedor de equipamentos e acionistas desses agentes, o que acabou causando o atraso na operação desses projetos e o consequente atraso na entrega da energia de reserva contratada. Bem, como os senhores sabem, a Energiimp está discutindo alternativas para o equacionamento jurídico e regulatório desses agentes, sendo consideradas como possibilidade a apresentação de um plano de transferência de controle acionário, como alternativa à revogação das outorgas desses empreendimentos, com base no artigo 4ºC da Lei 9.074, de 1995, ou a participação no leilão de descontratação da energia de reserva, que tem como pressupostos a vigência do contrato de energia de reserva e a não entrada em operação e teste desses empreendimentos. Reconhecendo essas possibilidades, essa ANEL, por meio do despacho 1135, de 25 de abril deste ano, decidiu sobrestar os termos de intimação relativos à aplicação da penalidade de revogação da outorga desses empreendimentos. Nesse contexto, a preocupação da Energiimp é quanto aos possíveis efeitos da deliberação do pedido de reconsideração no contrato de energia de reserva e na outorga, pois isso pode prejudicar a participação dos agentes no leilão de descontratação ou até mesmo ao ingresso do novo acionista investidor. A respeito, também é importante lembrar que essa diretoria, em deliberação de pedido de impugnação de agentes em situação similar aos agentes da Energiimp, registrou expressamente que o desligamento da CCE não implica a rescisão automática do CER ou a revogação da outorga e que também a decisão de desligamento não restringe a participação desses empreendimentos no leilão de descontratação. Diante disso, senhores diretores, a Energiimp vem reiterar os pedidos formulados no pedido de reconsideração, de modo que seja dado provimento ao recurso para manter os agentes como membros da CCE, bem como a suspensão da instalação de quaisquer penalidades em razão dessa deliberação. É importante também que, caso essa diretoria considere uma outra alternativa, é de extrema importância que sejam resguardadas as alternativas sob discussão, seja pelo sobrestamento do processo de desligamento enquanto operacionalizadas essas alternativas, o que no mínimo se deixe é claro que a decisão do pedido de reconsideração não ensejará a rescisão do contrato ou a revogação das outorgas, para não prejudicar a participação no leilão de descontratação ou a implementação do plano de transferência que vem sendo negociado pela companhia. É o que tínhamos para apresentar. Muito obrigada. Obrigado. Procuradoria. Então, trata-se de pedir de reconsideração interposto contra a decisão da diretoria colegiada, que indeferiu pedidos de impugnação em face de decisão emitida pela CCE. Preliminarmente, a procuradoria opina pelo conhecimento do pedido de reconsideração, uma vez que é interposto em face de decisão colegiada proferida em única instância. E, no mérito, a recorrente não conseguiu demonstrar a existência de fato novo ou circunstância relevante capaz de justificar a revisão da decisão recorrida, motivo pelo qual a procuradoria opina pelo desprovimento do pedido de reconsideração. Bom, sobre a admissibilidade do processo, a discordância da sociedade de propósito específico Nova Eólica Araras, Nova Eólica Garças, Nova Eólica Lagoa Seca e Nova Eólica Vento do Oeste, quanto à decisão emitida pelo Conselho de Administração da CCE, na reunião de 27 de setembro, que foi mantida na reunião de 11 de outubro, tudo isso em 2016, referente ao procedimento de desligamento das SPEs do quadro dos agentes da Câmara por descumprimento da obrigação, motivou esses agentes a apresentar pedido de impugnação a ANEL. E o pedido de impugnação foi julgado em única instância pela diretoria, em 14 de março de 2017, e a respectiva decisão resultou na emissão do despacho 723, publicado no Diário Oficial da União, em 20 de março. E contra esse despacho, então, a ENEGIMP, como controladora das SPEs, apresentou pedido de reconsideração por meio digital em 30 de março e versão original da petição em 3 de abril. E como a primeira decisão proferida nos autos pela ANEL foi o despacho 723, aplica-se, então, o disposto no artigo 50 da Resolução 273, em que somente contra decisão adotadas pela diretoria em única instância caberá pedido de reconsideração, distribuindo autos a novo relator, foi o que aconteceu. Ressalta-se que a Procuradoria Federal da ANEL, no parecer 91, de 23 de fevereiro de 2016, manifestou-se nesse sentido, no processo citado, ao analisar pedido de reconsideração contra o despacho 4038, de dezembro de 2015, que negou o provimento à recurso administrativo apresentado por agente contra a decisão do ANS, o qual questionava a aplicação de desconto de parcela variável por disponibilidade pelo operador. Então, assim, preenchidos os requisitos formais, de tempestividade, legitimidade e interesse, merece conhecimento o pedido de reconsideração interposto pela ENEGIMP. E, quanto ao mérito, a ENEGIMP solicitou a ANEL reconsiderar a sua decisão, a primeira decisão, o qual negou o provimento ao pedido de impugnação pelas SPS, contra o desligamento destas dos quadros de agentes da CCE, que foi deliberado em duas reuniões ocorridas no ano de 2016, no Conselho de Administração da Câmara. Registra-se que as SPS não adotaram qualquer providência para sanar a inadimplência que originou o processo e resultou no desligamento destas do quadro de agentes da CCE. Com efeito, o não pagamento do encargo de energia de reserva constitui infração que incide a instauração de procedimento com vistas ao desligamento do agente do quadro da CCE. Verifica-se nos autos que a regularidade do procedimento de desligamento das SPS do quadro da CCE foi atestada na fundamentação do despacho 723 de 2017, qual a gente reproduz. Então, ao se analisar o pedido de reconsideração, constata-se, no mérito, a ENEGIMP não questionou o tal procedimento, apenas reiterou os argumentos apresentados nos pedidos de impugnação de que a deliberação acerca desses poderia implicar a revogação das autorizações e a rescisão do CER, fatos essenciais do equacionamento da situação econômico-financeira da empresa. A ENEGIMP sustentou que comunicaram à SFG que empresas chinesas, Genjiang, Electric Power Construction, formalizaram interesse em avaliar a aquisição de participação acionária da ENEGIMP, com a ingestão de recursos capaz de viabilizar a implementação das usinas eólicas com um cronograma atrasado. Informou que estava negociando o alongamento das carências com o banco financiador, para que as receitas dos parques operacionais pudessem ser utilizadas exclusivamente para manter as estruturas e os gastos de capital necessários à retomada dos parques eólicos. Ocorre que tais argumentos foram analisados clara e consistentemente no voto condutor do despacho 723 de 2017, cuja conclusão deve ser mantida por esse colegiado. A gente até reproduz alguns trechos do voto do diretor juroso, que foi acompanhado por unanimidade pelo colegiado. Então, acrescenta-se que a possibilidade de restituração societária da ENEGIMP com injeção de recursos para viabilizar a implantação da usina, foi analisada pela SFG, na nota técnica 33, 34, 35 e 38, todas de 30 de março de 2017, nos processos que se tratam dos termos de intimação. Esses processos, os termos de intimação são de 20 de fevereiro de 2017, com propósito de revogar a autorização para implantar e explorar as centrais geradoras eólicas. Então, ressalta-se ainda que na 14ª reunião pública ordinária, que foi realizada em 25 de abril, a diretoria da ANEGIMP sobrestou a decisão sobre os termos de intimação, sem a avaliação dos argumentos das SPS, até a realização do mecanismo de descontratação de que trata o Decreto 9.019, de 30 de março de 2017, e a portaria 151 de abril de 2017, previsto para 31 de agosto de 2017, e cujo processo foi distribuído ontem, aqui no Colegiado do Anel, e caiu sobre a minha relatoria. Diante do exposto, então, considero que a CCA aplicou corretamente os ritos, as regras e os procedimentos de comercialização aplicáveis ao caso, e conclui-se com indeferir os argumentos apresentados pela ANEGIMP, e manter a decisão dos partos 723-17 de desligar as SPS do quadro de agentes da CCA a partir de 1º de outubro de 2016. Destaca-se também que na 14ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, em processo similar, por se tratar de autorizadas desligadas do quadro de agentes da CCA que tiveram a decisão sobre termos de intimação por atraso de cronograma sobrestada, resolveu conhecer, então, a decisão dos pedidos de impugnação e faça a decisão da CCA pelo desligamento das empresas e pela adoção de decorrente dessa decisão para, no mérito, negar esse provimento. Ou seja, a gente já julgou um pedido nos mesmos termos. Agora, cabe salientar, assim como foi dito aqui na sustentação oral, que o fato de retirar o agente da CCA não revoga o CER e nem tira do agente a outorga e muito menos o direito de participar do leilão de descontratação. Teremos processos próprios aqui na ANEL para a revogação do CER e para a revogação da outorga. Aqui está ocorrendo pelo inadimplemento ao recolhimento da taxa. Então, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0050.08.2016.2023, voto por conhecer do pedido de reconstrução com o pedido de efeito suspensivo interposto pela ENEGIMP em face do espaço 723 de 14 de março de 2017, que negou o provimento ao pedido de impugnação das empresas já citadas, contra a decisão emitida pela CCA, em duas reuniões de 16, referente ao procedimento de desligamento de descumprimento à obrigação e no mérito negar o provimento ao voto. Em discussão. É aqui, não há dúvida, que não tem fato novo. decisão praticada pela CCA está observando o dispositivo legal, não tem nenhum reparo a fazer, portanto não cabe aqui em nome de uma possível participação no processo dar provimento. Então, o caminhamento eu acho que está adequado. Me preocupa um pouco o argumento de que, em havendo um potencial comprador, se justifica ficar inadimplente. Quer dizer, aqui o que, de certa maneira, dá uma oportunidade para a gente é a existência do leilão e o fato de, como foi esclarecido, não ser automático. Vai ser aberto um processo específico na ECG para revogação da otorga e revogação do CCAR, do SER. E aí tem, obviamente, ainda um procedimento contraditório. mas me preocupa muito esse argumento de que se justifica ameaçar o mercado bilateral, as regras, por conta de um possível comprador. Isso não pode prosperar. Eu conto com você, inclusive, as obrigações são assumidas num contrato oriundo de uma licitação, não é para ser cumprida se der certo e quando der certo. É uma obrigação firme que tem que ser honrado o contrato. Então, por um lado, a administração pública tem e a agência tem, talvez, uma das suas principais bandeiras, honrar contrato. Naturalmente, quem participou de um leilão e assumiu o compromisso tem que honrar igualmente os seus compromissos. Sem dúvida nenhuma, as obrigações junto à CCE, junto ao mercado, de modo geral, junto ao poder público, ao poder concedente ao regulador, tem que ser observada com rigor, assim como os agentes, legitimamente, reclamam da administração pública que honre também os compromissos assumidos no contrato. Então, concordo com você, esse argumento jamais pode ser, pode prosperar. A obrigação é firme, tem que ser honrada. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por conhecer do pedido de reconsideração, com pedido de efeito expensivo, interposto pela Energinp, em faça do despacho 723, de 14 de março de 2017, que negou o provimento ao pedido de impugnação interposto pelas empresas, Nova Eólica Araras SA, Nova Eólica Garças SA, Nova Eólica Nagoa Seca, Nova Eólica Vento do Oeste, contra a decisão emitida pela CCE, referente ao procedimento de desligamento por descumprimento à obrigação e, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item.